Crente Pé no Mundo Que se apaga num segundo Você com o pé no mundo Não pode acompanhar Os que marcham para o céu Desgarrado tu vai ficar Crente Pé no Mundo, cuidado pra não ficar Crente Pé no Mundo, cuidado pra não ficar Tire o pé no mundo pra Jesus te abençoar Crente Pé no Mundo, cuidado pra não ficar A igreja e esse mundo Nunca teve comunhão Não se serve a dois senhores Desde isso, meu irmão A igreja foi comprada Com o sangue de Jesus Esse mundo não aceita A mensagem lá da cruz Crente Pé no Mundo, cuidado pra não ficar Crente Pé no Mundo, cuidado pra não ficar Tire o pé no mundo pra Jesus te abençoar Crente Pé no Mundo, cuidado pra não ficar A igreja e esse mundo Assim vive separado O mundo faz um pecador A igreja é contra o pecado A igreja vai embora Encontra com o Senhor Esse mundo e os rebeldes vão ficar Contentador Crente Pé no Mundo, cuidado pra não ficar Crente Pé no Mundo, cuidado pra não ficar Tire o pé no mundo pra Jesus te abençoar Crente Pé no Mundo, cuidado pra não ficar A igreja e esse mundo São coisas diferentes Nesse mundo estão os maus Na igreja estão os crentes Coloque os pés na igreja Pra depois tu não ficar Volte e se arrependa Antes de Jesus voltar Há muitos crentes que não têm sabedoria É convidado pra dar uma saudação Ele aproveita porque vê bastante gente Naquela noite toma o tempo do irmão E o pastor vai ficando desenqueto Diz que entristece também a congregação Logo o pastor pisa no sapato dele Não é você que vai fazer a pregação Pise no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele Não é você que vai fazer a pregação Tem outros crentes que tem esse mau costume É convidado pra na hora pra pregar Ele já cresce vendo a igreja cheia Pra tomar tempo pega livre e vai pregar O pregador oficial está do lado Aquele irmão não há meio de parar Logo o pastor pisa no sapato dele E mesmo assim ele não para de falar Pisa no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pisa no sapato dele É para ele não tomar o tempo não Esse é o tal de irmão exagerado Está pensando que o tempo é todo seu Este é o crente que faz pouco na igreja É ensinado mas por certo não aprendeu Fica valente quando ele é repreendido Fica falando que o pastor lhe ofendeu Eu fico triste quando eu prego na igreja E o pastor pisa no sapato meu Pise no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele É para ele não tomar o tempo não Qual será o nome daquele malvado Que fez o madeiro labrado Pra crucificar o meu salvador Trabalhou executando sua profissão Fez o madeiro de prevenção E ali Jesus sofreu da manhador Que homem cruel Foi esse carpinteiro Que fez o madeiro Pra o Senhor Jesus Eu não sei se foi Pra ganhar dinheiro Foi ele o carpinteiro Que trabalhou E fez a cruz Ele usou Sua ferramenta Para trabalhar Com muita pressa Para terminar Se apresentar Com sua profissão No juízo Este malvado Tem que perecer Ele também vai comparecer Diante de Deus Com o martelo na mão Que homem cruel Foi esse carpinteiro Que fez o madeiro Pra o Senhor Jesus Eu não sei se foi Pra ganhar dinheiro Foi ele o carpinteiro Que trabalhou E fez a cruz Esse carpinteiro Esse carpinteiro Provavelmente ele se esqueceu Que Jesus Cristo O Filho de Deus Ele foi carpinteiro Também Trabalhou Na oficina Do seu pai Do seu pai José Lá na cidade De Nazaré Ele nunca fez madeiro Pra ninguém Que homem cruel Foi esse carpinteiro Que fez o madeiro Pra o Senhor Jesus Eu não sei se foi Pra ganhar dinheiro Foi ele o carpinteiro Que trabalhou Que trabalhou E fez a cruz Não adianta não Não adianta não Os crentes são revestidos E Satanás está vencido E não adianta não Quanto mais ele ataca A igreja cresce mais A igreja vai em frente Ele só anda para trás Ele está cambaleando Ele está cambaleando E os crentes estão pisando A cabeça de Satanás Não adianta não Não adianta não Os crentes são revestidos E Satanás está vencido E não adianta não Satanás está lutando Satanás está lutando Ele não vai conseguir Ele queira ou não queira Vai ter que ficar aqui Ele vive combatendo Porque ele está sabendo Que a igreja vai fugir Não adianta não Não adianta não Os crentes são revestidos E Satanás está vencido E não adianta não Ele persegue a igreja Mas não consegue a vencer Ele luta sem parar E não para de combater O inimigo está perdendo Porque ele está sabendo Que em Cristo há poder Houve um grande alvoroço Naquele dia Com aquela cena triste Que aconteceu Um justo Sendo condenado Por mãos pecadoras Com a morte Daquele cordeiro A terra tremeu O sol Não deu mais o seu brilho Foi se escurecendo O mundo Naquele momento Se escureceu Se aquela cruz falasse E eu tenho certeza Que ela diria Que aquele justo Era o filho de Deus Houve um grande milagre Naquele dia Estando em grande agonia O Senhor Jesus Ele Ele De braços Aberto Na cruz Do Calvário Mesmo assim Ainda salvou O ladrão Da cruz O sol Não deu mais o seu brilho E foi se escurecendo O mundo Naquele momento Se escureceu Se aquela cruz falasse E eu tenho certeza Que ela diria Que aquele justo Era o filho de Deus Cristo foi ressuscitado Ao terceiro dia Para quem estava em dúvida Mostrou suas mãos E também mostrou seu lado Furado com lança Cristo foi vitorioso Na ressurreição O sol Não deu mais o seu brilho E foi se escurecendo O mundo Naquele momento Se escureceu Se aquela cruz falasse Eu tenho certeza Que ela diria Que aquele justo Era o filho de Deus O puxiqueiro é um perigo Ele gosta de puxicar A boca dele é um veneno Que só serve pra envenenar Igreja que tem fuxiqueiro O pastor tem que se cuidar Pra onde foi o fuxiqueiro É muito fácil de achar Está na casa dos irmãos Fazendo confusão E não deixa de fuxicar Onde mesmo? Está na casa dos irmãos Fazendo confusão Fazendo confusão E não deixa de fuxicar Ele fica a noite inteira Falando com seu irmão Mas não fica dez minutos Ajoelhado no chão Ele gosta de fuxicar Ele gosta de fuxico Mas não gosta de oração Pra onde foi o fuxiqueiro É muito fácil de achar Está na casa dos irmãos Fazendo confusão E não deixa de fuxicar Está na casa dos irmãos Está na casa dos irmãos Fazendo confusão Fazendo confusão E não deixa de fuxicar O seu trabalho na igreja É somente confusão Ele é transportador De fuxico e de sensão É uma ovelha negra Dentro da congregação Pra onde foi o fuxiqueiro É muito fácil de achar Está na casa dos irmãos Fazendo confusão E não deixa de fuxicar Onde que ele está mesmo? Está na casa dos irmãos Fazendo confusão E não deixa de fuxicar A missão dos fuxiqueiros É somente fuxicar Quando a igreja for levada Os fuxiqueiros vão ficar O céu é um lugar de glória O fuxiqueiro não vai lá Pra onde foi o fuxiqueiro É muito fácil de achar Está na casa dos irmãos Fazendo confusão E não deixa de fuxicar Com esse moço pra orar Está na casa dos irmãos Fazendo confusão E não deixa de fuxicar Ele não gosta de oração Está na casa dos irmãos Fazendo confusão E não deixa de fuxicar Com ele pra oração Está na casa dos irmãos Fazendo confusão E não deixa de fuxicar Está na casa dos irmãos Fazendo confusão e não deixa de fuxicar Está na casa dos irmãos Fazendo confusão e não deixa de fuxicar Eu me levanto pra orar as madrugadas Com a mente descansada vou falar com o Senhor Parece que eu estou telefonando E o meu Deus está escutando Eu fazendo o meu clamor A oração para o cristão é um telefone Liga da terra, fala direto com Deus Deus nunca põe o telefone no gancho Todas as vezes o Senhor me respondeu Cristo, meu mestre, sempre está nos ensinando Para o crente estar sempre orando Foi assim que Ele venceu Muitos pararam e voltaram para trás Já não telefonam mais Não ligaram mais pra Deus A oração para o cristão é um telefone Liga da terra, fala direto com Deus Deus nunca põe o telefone no gancho Todas as vezes o Senhor me respondeu Todas as vezes o Senhor me respondeu E por isso estão caídos Não devemos fazer assim Na minha vida Quando surge um vendaval Meu coração dá o sinal É Deus ligando para mim A oração para o cristão é um telefone Liga da terra, fala direto com Deus Deus nunca põe o telefone no gancho Todas as vezes o Senhor me respondeu Não quero te ver você cair, meu irmão Quero ver você na igreja em comunhão Não quero te ver você cair, meu irmão Quero ver você na igreja em comunhão O crente que se descia, perde logo a comunhão Não aparece nos cultos, existe a situação Se torna um filho prósimo e deixa a casa do pai É coisa que dói na gente, é ver um crente quando cai Não quero te ver você cair, meu irmão Quero ver você na igreja em comunhão Não quero te ver você cair, meu irmão Quero ver você na igreja em comunhão O crente quando ele cai, não devemos murmurar A igreja sente saudade, por isso deve orar Se esse crente caiu, foi por meio de tentação A igreja deve orar a favor daquele irmão Não quero te ver você cair, meu irmão Quero ver você na igreja em comunhão Não quero te ver você cair, meu irmão Quero ver você na igreja em comunhão A igreja tem muita força, quando está em oração Ora pelos desviados, logo tem a solução Os irmãos orem com fé, e não deixem de orar Depois vão ter o prazer de ver aquele irmão voltar Não quero te ver você cair, meu irmão Quero ver você na igreja em comunhão Não quero te ver você cair, meu irmão Quero ver você na igreja em comunhão Não quero te ver você cair, meu irmão Quero ver você na igreja em comunhão Não quero te ver você cair, meu irmão Quero ver você na igreja em comunhão Eu não acredito de maneira nenhuma Que na terra exista o mais poderoso Do que o nosso Deus que criou todas as coisas E além de tudo é um Deus virtuoso Criou as florestas e os animais E criou o mar com a ordem que ele deu Não conheço força para igualar Repreendeu bem, se acalmou mais Tudo se aquieta diante de Deus Libertou o povo da terra do Egito Este mesmo Deus deu força à sanção Fez cair por terra o gigante Golias Lá em Jericó pôs os muros no chão Separou as águas do mar vermelho Fez a Israel vencer os filisteus Este Deus não perde, somente ele ganha Ele tem poder pra remover montanha Tudo se aquieta diante de Deus Deus criou os anjos para sua glória Fez os passarinhos para seu louvor E criou o homem a sua imagem Deu fôlego de vida também, seu amor Destruiu Sodoma com fogo e enxofre E esse soberano até faraó temeu Este é o Deus que abençoa as nações Este Deus fechou a boca dos leões Tudo se aquieta diante de Deus Estou recordando os tempos passados As igrejas andavam sempre em oração Altas madrugadas fazendo alvorada Orava na casa daqueles irmãos No romper da aurora os crentes iam embora Com muita alegria em seu coração Nas noites de culto os crentes sentiam Que o fogo caía na congregação Hoje é diferente a diversos crentes Que abandonaram seu primeiro amor Nem se esqueci e tem recebido Grandes maravilhas das mãos do Senhor Hoje estão jogados e são viciados Porque o pecado já lhe dominou Tem se apartado da graça divina Deixando a doutrina que Deus ensinou Já está chegando aquele dia O nosso Messias irá sacudir Este mundo velho vai ter uma surpresa E os vaidosos vão ficar aqui Com as unhas pintadas e cabelo cortado A TV ligada para assistir O arrebatamento é só para o santo Os crentes modernos não irão nos unir O arrebatamento é só para o santo O arrebatamento é só para o santo Volte, irmão querido, pra igreja Neste mundo tu não encontras salvação Este mundo é ingrato e criminoso Teus amigos querem ver sua perdição Os crentes na igreja estão à sua espera Não fique neste mundo a perecer Sua alma é preciosa, comprada com sangue Irmão, estou orando por você Se inscreva no canal Lembre que você foi um remido E o inimigo um certo dia lhe arrastou Você vive neste mundo perecendo A igreja está orando a seu favor Os crentes na igreja estão à sua espera Não fique neste mundo a perecer Sua alma é preciosa, comprada com sangue Irmão, estou orando por você A igreja está orando por você Uma alma vale mais do que o mundo inteiro Pense um pouco, meu irmão, em teu valor Pense um pouco, meu irmão, em teu amor Pece a Deus que lhe dê a primeira alegria Que tu sentia quando estava no Senhor Os crentes na igreja estão à sua espera Não fique neste mundo a perecer Sua alma é preciosa, comprada com sangue Irmão, estou orando por você Oh Senhor, abençoa meu irmão Que deixou a igreja sem motivo e sem razão Meu irmão que sofre no caminho desta vida Sem fé, sem esperança e sem guarida Dá-lhe força e ânimo pra voltar Pra viver em comunhão Unido na fé e na oração Os crentes na igreja estão à sua espera Não fique neste mundo a perecer Sua alma é preciosa, comprada com sangue Irmão, estou orando por você 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 Quando eu vejo uma ovelha sair do abristo Sendo levada pelo lodo devorado Eu logo penso no trabalho do mau povoio Que não cuidava da ovelha do Senhor Deus vai requerer de ti Deus vai requerer de ti A ovelha que saiu fora do abristo E você não cuidou Deus vai requerer de ti A ovelha que saiu deste abristo Provavelmente este obreio não cuidou Certamente ele é o mercenário Que não cuidou do abristo Que não cuidava do rebanho com amor Deus vai requerer de ti Deus vai requerer de ti Deus vai requerer de ti Vai pelas montanhas e falado Em busca da ovelha do Senhor Com carinho com carinho Vem trazendo em seus braços Deus vai requerer de ti Deus vai requerer de ti Deus vai requerer de ti A ovelha que saiu fora do abristo A ovelha que saiu fora do abristo E você não cuidou Deus vai requerer de ti Deus vai requerer de ti Deus vai requerer de ti O crente que não ora Está sempre em perigo É como um aluno Que só vive de castigo A nota é sempre baixa Não decora a lição Assim é todo crente Que não gosta de oração O crente que não ora Está fora da peleja Não gosta de vigília Falta muito na igreja A nota é sempre baixa Por não prestar atenção Assim é todo crente Que não gosta de oração Inventando desculpa Pra não ir à oração O joelho está dolorido Não pode ajoelhar no chão Também tem um mau aluno Quem não gosta de estudar Assim é o crente frio Quem não gosta de orar O crente quando ora Ele sente o calor Jesus está no meio Ele é o professor Jesus dá boas notas Conforme a lição Só ganha nota sem Quem está em oração O crente que não orou Agora com certeza está doente A enfermidade pegou ele De repente São Paulo foi o médico Que a receita ele escreveu O remédio é muito bom Extraíose de Hebreu Compõe esta receita Tomando muita fé Bastante santidade Com raiz de Jessé A doença e o pecado A doença e o pecado Promove grande dor Com baixa e a santidade Tome um pouco de temor Em lugar de comprimido Você põe humilhação Um pouco de obediência Em lugar de injeção A doença é friagem Que está no coração No lugar que dói o ódio Você passa a oração Toma muita ousadia Misturada com verdade Bastante pureza E também santidade Aplique a vigilância Com bastante amor Só assim o crente Sara e fica um servo de valor Raiz de amargura Avareza Friagem Mentira e tristeza É falta de coragem Orgulho e impureza Que espumata o cristão A receita é muito boa Faça isso meu irmão Mãe é um nome sagrado Por Deus é abençoado Por causa do amor Uma mãe neste mundo sempre padece Se o filho reconhece Quanto sua mãe lutou As vezes quando eu era pequeno E se estivesse sofrendo No momento alguma dor Mamãe com amor me abraçava E com fé ela orava A Jesus a meu favor Mãe é um nome sagrado Mãe já estou filho criado Fui menino ensinado A senhora me ensinou A noite me chamava a atenção Com a bíblia em suas mãos Me fez o maior favor Agora a sua idade está avançada Suas vistas já estão cansadas Leram tanto para me instruir Agora é a minha obrigação Tomar a bíblia em minhas mãos Ler para a senhora ouvir Mãe não me esqueço da senhora Daquelas benditas horas Que orava a meu favor Mãe como era tão caprichosa Que velhinha tão carinhosa Que de mim sempre cuidou Em sua fervorosa oração Para minha proteção A senhora sempre rogou Com lutas alcançaste a vitória Foi o prazer da senhora Ver seu filho um pregador Com lutas alcançaste a vitória Não me esqueço da senhora Deus é amor Deus é amor Enviou Jesus Cristo, seu filho Pra salvar o mais vil pecador Deus é amor Deus é amor Enviou Jesus Cristo, seu filho Pra salvar o mais vil pecador Distante de Cristo eu estava Perambulando também Estava minha alma manchada Das coisas que no mundo tem Deus é amor Deus é amor Enviou Jesus Cristo, seu filho Pra salvar o mais vil pecador Deus é amor Deus é amor Enviou Jesus Cristo, seu filho Pra salvar o mais vil pecador A Bíblia nos diz claramente Bebe, Jesus voltará Amigo, aceite o convite Jesus hoje quer te salvar Deus é amor Deus é amor Enviou Jesus Cristo, seu filho Pra salvar o mais vil pecador Deus é amor Deus é amor Enviou Jesus Cristo, seu filho Deus é amor Pra salvar o mais vil pecador Jesus é amor Jesus desceu de sua glória Para nos trazer salvação Quem estava distante de Cristo Deus é amor 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 Enviou Jesus Cristo, seu filho Pra salvar o mais vil pecador Deus é amor Deus é amor Deus é amor Missionário, pegue sua espada A Bíblia sagrada A Bíblia sagrada Em duas mãos E as ovelhas que estão espalhadas Sendo maltratada É uma judiação Você que é homem consagrado E foi separado para trabalhar O evangelho tem que ser pregado Você foi chamado para anunciar Vai missionário Vai missionário, vai Aquelas ovelhas buscar Aquelas ovelhinhas caídas Que estão feridas Você vai cuidar Aquelas ovelhinhas caídas Que estão feridas Você vai cuidar Vai missionário Vai missionário, vai Aquelas ovelhas buscar Aquelas ovelhinhas caídas Aquelas ovelhinhas caídas Que estão feridas Você vai cuidar Aquelas ovelhinhas caídas Que estão feridas Você vai cuidar Aquelas ovelhinhas caídas Aquelas ovelhinhas caídas Que estão feridas Noé Noé Era um homem justo Andava direito Diante do Senhor Noé Noé No século primeiro Era pregoeiro Da paz e do amor Deus Ia acabar Com aquele povo Mas lhe avisou Noé fez uma arca Toda de madeira Que Deus ordenou Arca foi indo Arca foi indo Arca foi indo E Noé foi salvo E aquele povo Na água afogou o céu Arca foi indo Arca foi indo Arca foi indo E Noé foi salvo E aquele povo Arca foi indo Arca foi indo Arca foi indo A voz do Senhor A voz do Senhor Noé Sempre foi humilde Em seu coração Havia temor Depois Desta arca Desta arca planta De cada um vivente Um casal embarcou E aquele povo E aquele povo Na água afogou o céu Na água afogou o céu Então Na vinda de Cristo Para vir buscar Para vir buscar Os que ele comprou Irão 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 Receber a herança Que Deus no princípio Para nós guardou Deus Está avisando Para todo o povo Aceitar o Senhor Cristo É nossa arca Que vai nos livrar Do fogo de Arthur Arca foi indo Arca foi indo Arca foi indo E Noé foi salvo E aquele povo Na água afogou o céu Arca foi indo Arca foi indo Arca foi indo Arca foi indo E Noé foi salvo E aquele povo Na água afogou o céu E noé foi salvo E noé foi salvo E noé foi salvo A Nova Jerusalém Preparada Para os remidos Que de Cristo Prediver Jerusalém Querida Que eu amo E quero bem É a noiva Do cordeiro A Nova Jerusalém E noé foi salvo Jerusalém Jerusalém Divina Cidade Celestia Para o crente Preparado Para sempre Ali Morar Jerusalém Querida Que eu a me Quero ver É a noiva Do Corteiro A Nova Jerusalém Vou preparar lugar Assim o mestre falou Dando glória, aleluia Com Jesus o mestre eu vou Jerusalém, querida Que eu amo e quero ver É a noiva do Corteiro A Nova Jerusalém O Batalhão de Cristo Preparado já está Porque João viu a cidade Deste Batalhão moral Jerusalém, querida Que eu amo e quero ver É a noiva do Corteiro A Nova Jerusalém A Nova Jerusalém A Nova Jerusalém A Nova Jerusalém Mas como é lindo Contemplar a natureza Céus e terra que o nosso Deus criou É lindo ver a primavera florida Que maravilha pensar no Criador É lindo ver o luar tão prateado O firmamento, a obra de suas mãos Também os céus manifestam sua glória É lindo ver um novo dia em seu clareiro É manhã cedo quando o sol vem despontando Pra iluminar o novo dia que amanhecer Nos alvoredos cantam alegres passarinhos Ele também glorificam o grande Deus É lindo ver um luar tão prateado O firmamento, a obra de suas mãos Também os céus manifestam sua glória É lindo ver um novo dia em seu clareiro É lindo ver um luar tão prateado O firmamento, a obra de suas mãos Também os céus manifestam sua glória É lindo ver um luar tão prateado É lindo ver um novo dia em seu clareiro É lindo ver um novo dia em seu clareiro É lindo ver um novo dia em seu clareiro